Eu tô cravejado em ouro branco 18 que lapem Lendo a bola pra esquisar o jogo que salapem Do que eu passei pra daqui cê não sabe me tá sabendo Eu tô fazendo o meu nome enquanto cê não assiste Eu tô cravejado em ouro branco 18 que lapem Lendo a bola pra esquisar o jogo que salapem Do que eu passei pra daqui cê não sabe me tá sabendo Eu tô fazendo o meu nome enquanto cê não assiste Laita Rico, Laita Rico, com Gucci, Versace e Jota Damo nojo, damo nojo, que late dentro da bela Laita Rico, Laita Rico, e nunca vendemos pó Damo nojo, damo nojo, encosta na minha glória Mas só estou de diam, fala falar cê é quem Tá morrendo só sempre esporte, nunca falava mais game Tudo que nós faz é hit, cola comigo só bitch Pode vir só de outra incapable, a gente faz todo e fica vestido Renato branco, 18, que lapê Lendo velho lugar, é que só joio, que só lapê Do que eu passei, pra táxi, cê não sabe metade Eu tô fazendo meu nome enquanto cê rapeste Eu tô na vejaよ Renato branco, 18, que lapê Lendo velho lugar, é que só joio, que só lapê Do que eu passei, pra táxi, cê não sabe metade Eu tô fazendo meu nome enquanto cê rapeste Transcrição e Legendas Pedro Negri